Fala galera, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo, domingo 30 de maio, separei algumas informações para trazer para vocês, a primeira delas é sobre as lojas americanas, que informou que a gestora Capital International Investors elevou a sua participação acionária de 27 para 34 milhões de ações ordinárias da companhia, ela passou a deter 5,19% de participação na varejista e ela informou também que esse investimento foi minoritário e portanto não tem a intenção de mudar o controle ou a estrutura administrativa das lojas americanas. A segunda informação é sobre a PetroRio, que anunciou na semana passada ter iniciado esforços para a emissão de títulos de dívida no mercado internacional, para que a empresa possa levantar recursos no valor de 500 milhões de dólares. Para a equipe da Agroinvestimentos, o movimento da petroleira mostra um apetite por novas fusões e aquisições e ajudará a empresa a dar um gás em seu crescimento orgânico. A nova dívida deverá ajudar a empresa a reunir os recursos necessários para conduzir sua estratégia, bem como melhorar o custo médio e o prazo médio da sua dívida. E uma última informação é sobre o BTG Pactual, que comunicou ao mercado na última sexta-feira, por fato relevante, que fará uma oferta primária com esforços restritos de até 24,4 milhões de ações em units. Essas ações terão seu preço definido no próximo dia 8 de junho. E se nós levarmos em consideração o valor das ações do banco no fechamento do pregão da última sexta-feira, que foi de R$122,94, o BTG poderá levantar cerca de R$3 bilhões. O banco disse que pretende utilizar os recursos no curso normal das suas negociações para acelerar o crescimento da sua área de varejo digital e também para manter fortes indicadores de capital e liquidez. Pessoal, antes de finalizar, na descrição do vídeo tem um link para que vocês possam receber um e-book totalmente gratuito sobre criptomoedas, esse assunto que tem dominado o mercado nas últimas semanas. Quer estudar um pouco mais e conhecer sobre este mercado? Não perde essa oportunidade, acesse o link, preenche os seus dados, que o e-book vai ser mandado lá no seu e-mail sem ter custo nenhum por isso. Muito obrigado a todos por assistirem até aqui, um excelente domingo e bons investimentos. Obrigado, galera. G1 G1 Obrigado.